Pessoal, esse vinho, ele é o número uno na Itália, é o Chiraz Impurezza, que significa puro Chiraz. Então, acho que todos vocês conhecem o Chiraz por ser uma uva aqui, por um dos vinhos mais frutados, com bastante fruta, macios, mais especiaria, pimenta do reino, presente. Esse é um Chiraz, a gente espera de um Chiraz mais frutado. Esse é diferente, mais marcante, mais encorpado, madeira, frutas negras, você vê que é um vinho com tanino marcante também. Esse um é um vinho que a gente pode harmonizar com carne assada, perfeito para carne assada, até mesmo uma carne de caça, pode ser um cordeiro, para quem gosta de javali é uma carne diferenciada, perfeito. A vinícola é a mesma vinícola, o mesmo produtor, que produz o túlio, que é a Cantina San Marco, que é localizada lá em Frascati, em província de Roma.